E a braba de hoje, Spitfire, Shaperd's Naime. Será que essa porra aqui vai ser outra cagada que nem a de ontem com a Belga? Isso aqui é uma cerveja do Rio Neonido. É diferente porque toda cerveja vem numa garrafa âmbara e essa é transparente, né? É, espero que essa daqui seja diferente mesmo. Será que preferem no gosto? Tomara que seja gostosa. Ó, ingredientes aqui, água malde, cevada lupo levedora, uma cerveja pura. Ó, até rimou. Ela foi R$26,90 essa garrafa. Só que ela foi troca no Clube do Molde quando roubaram a carga do que eu tava fazendo. Brighton Dancing Rain, 1968. Vamos ver aqui. Shelly. Shelly fez coria. Mamber Allen. Bom, vamos ver, né? Tomara que não seja que nem a outra que zoou, né? E seja uma bosta. Estamos com a expectativa bem alta. Vai o levedor ali pra mim, amor. Eu não tô nada, tô com medo. Eu tô, tô com a expectativa alta dessa cerveja. Eu acho que tem um porquê da cerveja ser embalada em garrafa âmbar. Porque toda cerveja é em garrafa âmbar, menos essa. É, por causa que a luz oxida, essa porra toda. É, fodeu. Se for até fudido. Isso aqui deve estar só o churume só. Lampinha nova, bonitinha. Ah, meu Deus. Veja o que Deus quiser. Faz espuma, vai, vai. Faz espuma, faz espuma. Começa a fazer espuma? Eu já começo a ficar preocupado. Já falando assim, essa porra tem problema. Tem uma cor de chamate assim, né? É, ela é bem vermelhinha mesmo. A sua não fez. Mas, ó, eu tive que espancar o bagulho pra fazer espuma. A sua não fez nada. Será que tem espuma como? Vamos ver. Ai, meu Deus do céu, é. A gente tá aqui, é uma meia... Até que é densa. Cheirosa. É, tem que ser cheirosa, né, mano? Sim. Ai, eu acho que vai ser boa. É, ela é bem cheirosinha. Ela tem o cheiro de caramelo. Não tá falando aqui. A cor do seu alcoólico é pouca. Tem cheiro de uma pilsen caramelizada, assim. Eu acho que ela vai ter uma pegada mais pilsen. Ela tem cheiro de malte torrado também. Caramelo. Ai, tô com... Agora a expectativa aumentou. Tava baixa, agora aumentou. Lembra arroz também, o cheiro. Não sei. Parece que tem uma pegada de arroz. É. Saúde, gente. Vamos ver, né? Uma corzinha bem bonita. Parece que é madeirada. Vamos agora. Nossa, é bem gasificada. É super gasificada. Peraí, mais um rolinho. Gostei. Muito boa. Gostosa. Diferente. Nossa, você manda o barco que é mais diferente. Ela é bem gasificada. Parece até... Mais amarguinha, segundo o olhinho. Parece até que chega a ser... Como é que fala? Espuma. Espuma, né? Parece uma espuminha na boca. É, mano. Não é frisante. É diferente. Ela me lembra uma... Qual que é o nome? A Itaipava antiga, só que mais forte, né? Mais amarguinha e mais gasificada. Ela me lembra a Pilsen, mano. O gosto. É, eu falei. E o cheiro tinha de Pilsen, né? É. Lembra bem muito o cheiro de uma Pilsen das antigas. Caramelizada. Saborosa. Boa. Diferente. Uma senhora cerveja, mano. Bem... Uma pegada... A primeira gole foi super mega gasificada ali. Você sente como se fosse um refrigerante. Mas depois amarga. E não tem mais a mesma pegada. Surpreendeu. Achei que ela ia ser ruim. Eu também. Tava com a expectativa também já bem baixa já. Falando, puta, vai dar bosta. Vai dar bosta. Vai dar bosta. E não, não deu bosta, gente. É, não tem uma pegada tipo o Amber, que nem aqui no Brasil, tá ligado? Que, querendo ou não, as Ambers são bem mais doces. Tem aquela pegada caramelo torrado. Essa não. Essa daqui... Essa daqui é um pouquinho mais amarguinha. Lembra mais uma pilsen caramelizada, levemente torrada e bem diferente. Bem super mega carbonatada, né? Cara... Bom... Eu adorei, mas o preço é muito elevado. 26 pau. Uma garrafa dessa porra aqui, cara. Acho que deveria ser um pouco mais barato. Por o preço... Tudo bem que eu não vou bater nota em cima de valores. Por quê? Quando eu comprei a cerveja que tava nesse valor aqui, a cerveja custou acho que 12 conto. Aí eu consegui dar um... E trocar a de 12 conto por essa daqui. Porque a de 12 conto, fora da promoção, custava o mesmo preço que essa daqui, que era 24 conto. Então, eu usei o iê-iê, né? Falando assim, não, na promoção eu comprei, mas tem o mesmo valor fora da promoção. Eu perdi promoção, tudo mais. E o Clube do Malte trocou numa boa, porque, queira ou não queira também, eu não tava totalmente fora da minha razão. É... É, não vou ficar explicando muito não. Pronto, acabou. Uma ótima cerveja. Aconselho a degustação. Aqui dá pra você tomar, mesmo sendo iniciante, tá? Dá pra tomar sim. Mas um choque mediano aí, viu? Tem um choque no paladar mediano. Você lembra muito a uma Pilsen, só que parece que é, tipo, bem maltada, bem caramelizada, meio torradinha. Tem uma pegada diferente, mano. Não igual as Ambeara daqui do Brasil, não, viu, mano? Você arrota bastante tomando ela, eu vou dar umas pausas aqui. Eu vou ser sincero pra você que eu ainda prefiro a Ambeara do Brasil. A da Trinca Forte pra mim foi uma das melhores que eu tomei. Bem gostosa e saborosa. Essa aqui tem tudo, gente. Tem tudo também. Mas tem uma pegada mais parecida com Pilsen. Ah, vale a pena sim. Se você tiver a oportunidade, tomem sim, que vale muito a pena a experiência, viu, mano? Vou ser sincero pra vocês. Muito boa mesmo. E o bom é que você não precisa ser, tipo, mestre cervejeiro, gostar de, tipo, ó, que não sei das quantas. Vai consciente que é um choque médio, mas dá pra você que foi iniciante começar a tomar ela sim, viu? Dá pra você arriscar e tomar. Se você tiver uma grana, porque é o bagulho caro da porra. Bom, sem ficar prolongando e chicando a coisa. Nota 9. Ela é uma nota 9 pra mim também. Muito, muito boa mesmo. Gostei pra caramba. Nota 9. Selo Zeca Pachopinho. Bom, selo Zeca Pachopinho. Boa patata de presente. Tomaria de novo. Não dá pra tomar em grandes quantidades, porque é muito caro, né, gente? Senão a gente vai a falência... 10 garrafas é 260 conto, praticamente, né? Então não dá. Então, se fosse barato, daria pra tomar aí umas 4 garrafas sem enjoar. Ou até mais, né? Dependendo de como é que for, mas tem uma pegada bem da hora. Ela tem um pouco, uma pegadinha, tipo, mais quente. Não é tão refrescante quanto as pilsen comum, as brejas que a gente tá acostumado. Com o calorzão. Eu diria que vai ser uma ótima cerveja pra você tomar num dia mais frio. Muito boa. Ou ser pra caramba. Mega aprovado. E ficamos por aqui. Galera, eu não sei vocês, mas isso aqui lembra... Dá uma lembrancinha assim de infância, não dá? Parece uma garrafa de conhaque. Um drer, burguês, safado. Ah, combinou com a minha roupa, ó. Tu vens. Lembra? Não lembra? Fala sério, não lembra. Faz lembrar, tipo, uma garrafa de conhaque, tipo, burguesa. Faz lembrar, tipo, uma garrafa de conhaque.